Música Divulgação permanente do edital de credenciamento de leiloeiros só é obrigatória após nova lei de licitações. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso, foi julgado um recurso em mandado de segurança em que um leiloeiro buscava ser incluído na lista de credenciados para participar de futuros leilões da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina no ano de 2014. Pedia também que a Secretaria Estadual fosse obrigada a publicar e manter na internet o edital de credenciamento com base na nova lei de licitações. O recurso teve o provimento negado pela primeira turma do STJ. A relatora-ministra Regina Helena Costa apontou que não haveria como obrigar a administração a publicar o edital de chamamento na forma pleiteada pelo leiloeiro. Não apenas porque o cadastramento só passou a ser obrigatório após a Lei 14.133 de 2021, como também porque o órgão público é competente para decidir, com base em critérios de conveniência e oportunidade, sobre o tipo de procedimento licitatório a ser realizado e sobre quem será o responsável pela condução de eventual leilão, se um servidor designado ou um leiloeiro.